Música Vai segurando a pegada, funkeira é funkeira, é tudo maloqueiro né Tá estampado na cara com os boi, entra em choque, mas vê se não faz a zé Da onde vem o money, não é da sua conta, a disposição patrocina Malandro é malandro, mané é mané e nunca vai ser da correria Mete o 24k, aquele 12 mola, ó, de ocle é chave Na picadilha do beck bem louco, o caralho dos bico treme na base Na cautela sua vielas no aguarde, bem louca pra dar um fight Despenso os fragante, olhos bota sem danger, sempre afiadão no debate Que é nóis que fecha, que soma, que tá no toque, mas que tem experiência em costa Que hoje nóis dá suporte, de quebra em quebra, nóis breca, todas malandra E os bico fica tipo como, chega até na fala mansa É nóis que fecha, que soma, que tá no toque, mas que tem experiência em costa Que hoje nóis dá suporte, de quebra em quebra, nóis breca, todas malandra E os bico fica tipo como, chega até na fala mansa Vai segurando a pegada, funkeiro é funkeiro, é tudo maloqueiro, né? Tá estampado na cara que os banho entram em choque, mas esse não foza, Zé Da onde vem o money, não é da sua conta, disposição patrocinado Malandro é malandro, mano é, mano é, e nunca vai ser da correria Mete o 24k, aquele 12 mola, ó, de Oclé, chave Na picadilha do beck, vem louco, carai, dos bico, treme, rapazê Legal tela suave, elas não aguardem bem louca, pra dar um Despenso os fragante, olhos bota sem danger, sempre afiadão no debate Vai! É nóis que fecha, que soma, que tá no toque, mas que tem experiência, gosta que hoje nóis dá suporte De quebra em quebra, nóis breca, todas malandra E o bico fica tipo como, chega até na fala mansa Vai! É nóis que fecha, que soma, que tá no toque, mas que tem experiência, gosta que hoje nóis dá suporte De quebra em quebra, nóis breca, todas malandra E o bico fica tipo como, chega até na fala mansa E o bico fica tipo como, chega até na fala mansa EO bico fica tipo como, chega até na говорил Obrigado.